Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout pra vocês E hoje vamos falar sobre mais um jogador que chega para reforçar o remo, o Leão do Norte Na disputa da temporada 2021 Estamos falando de um conhecido da torcida, jogava no clube rival Anderson Show, o volante de 29 anos que estava no Paisson 2 Chega para ser mais um jogador do remo, já foi anunciado oficialmente pelo Leão No vídeo de hoje vamos trazer os números de Anderson Show em 2020 Seu histórico na carreira, vamos comparar com alguns atletas que jogaram no remo em 2020 E claro, vamos fechar o vídeo com a minha opinião Será que Anderson é uma boa para o remo? Tudo isso vamos ver no vídeo de hoje, mas sem antes te pedir, te lembrar Que é muito importante se inscrever na FBTV e deixar o like no vídeo Pegar o link, mandar para todos os seus amigos no WhatsApp, grupos de Facebook, redes sociais Onde tiver torcedor do Leão, você pode mandar o nosso vídeo porque isso ajuda muito A FBTV a continuar falando do futebol brasileiro, além do eixo Beleza? Lembrando também que esse scout, esse vídeo é um oferecimento do UOL Esporte Clube Agregador de Streams Esportivos do UOL E o Rafas Conversation Club Membros do nosso canal tem 20% de desconto Quando terminar o vídeo, você dá uma conferida, beleza? Já fiz os recadinhos? Fiz aquela introdução inicial que você já conhece? Agora podemos começar o vídeo, como sempre Números de Anderson Ushua Na tela Vamos lá pessoal, começando Pelo começo, com os números Do atleta em 2020 Todos com a camisa do Paysandu, beleza? 28 jogos 27 como titular 2 gols marcados Nenhuma assistência 7 passes para finalização 19 arremates, 26% Praticamente um quarto deles Acertou o alvo Recuperou a bola 212 vezes O que dá uma média de 8,1 a cada 90 minutos Bom ou ruim, Felipe? Já já Vamos pegar uma artezinha Para a gente tratar especificamente Sobre esse fundamento, beleza? Perdeu a bola 130 vezes Uma média de 5 A cada 90 minutos Aqui eu já posso adiantar para vocês Que ele ficou numa proporção muito legal Entre recuperações E perda de posse de bola Já deu para ver Pelos números Que ele é aquele primeiro volante Bem tradicional Que agrega pouco No jogo ofensivo E tenta mais Recuperar a bosta da bola Ele recupera em média 8 vezes a bola 8,1 né? A cada 90 minutos Entrega ela Devolve para o adversário 5 vezes A cada 90 minutos Ficou numa proporção Bem legal Para o jogador dessa posição Beleza? Ganhou 67% Das disputas pelo alto também Um índice muito bom Cometeu 28 faltas Não está aparecendo aí no quadrinho Mas eu falo para vocês Tomou 7 cartões amarelos E foi expulso Uma vez Vendo esse quadrinho O Anderson Shaw Foi titular do Paysandu Durante a disputa da Série C Foi um jogador importante Para o Papão Ao longo de 2020 Pelos números Já deu para ver Que ele é aquele volante Bem brucutuzão mesmo Aquele primeiro volante tradicional Cão de guarda E como eu já falei Ficou numa média legal Entre recuperações E perdas na posse da bola Porque muitas vezes Esse primeiro volante Recupera, recupera, recupera Entrega, entrega, entrega Entrega a bola Aí Não adianta muito O Anderson Shaw recuperou Numa Numa quantidade razoável E entregou pouco A bola para o adversário Podemos dizer que nos índices Foi razoável A participação do Anderson Shaw Em 2020 Beleza Felipe Mas você falou Das recuperações de posse de bola Você está falando que está dentro da média Mas E aí Eu quero visualizar Com atletas que eu já conheço Pensando nisso Trouxe Alguns primeiros volantes Alguns meio campistas Que atuaram pelo Remo Em 2020 E vou comparar Com o número de Anderson Shaw Então Na tela Para a gente poder acompanhar Nosso comparador Estatístico Referente somente As recuperações Na posse De bola Na temporada 2020 Como a gente pode ver Galera O Anderson Shaw Se ele mantiver O mesmo desempenho Que teve em 2020 Ele vai ser o ladrão De bolas número 1 Do meio campo Do Remo Se a gente olhar os atletas Que jogaram no meio campo Do Leão do Norte Em 2020 A gente vai ver Que só quem chega perto dele É o Lucas Siqueira Com uma média De 7,3 recuperações de bola A cada 90 minutos Todos os outros Ficam bem Abaixo do Anderson Show Claro que esse não é O único fundamento Que a gente tem que usar Para analisar o primeiro volante Mas Dos que tiveram No quadrinho anterior Eu selecionei esse Dá para a gente ter uma boa noção Como o Anderson Vai que pode Nunca podemos prever o futuro Mas tem tudo Para agregar Consideravelmente No poder De marcação do Remo Não vai agregar muito Com a bola no pé Mas no jogo defensivo Tem tudo para ser Uma peça importante Para quem não tem Muita familiaridade Com esses números Normalmente Os primeiros volantes Na Série A Do futebol brasileiro Que ficam numa média razoável Ficam entre 7 E 9 recuperações de bola A cada 90 minutos Esse 8,1 do Anderson Show não é Lá grandes coisas Mas em relação Ao que tinha No plantel do Remo Vai sim Ser um upgrade Beleza viu Tem que fazer o Rafa Conversation Club Para falar direitinho Upgrade Não upgrade Beleza vamos lá Dando sequência A nossa análise Claro que a gente não pode Pegar o volante E analisar somente Por uma temporada Acho que seria injusto Tanto para o bem Quanto para o mal Pensando nisso Como também é uma tradição Aqui na FB TV Quem já viu O FB Scout Do Wellington Silva Lateral direito do Remo Do Felipe G2 Meio atacante E o Remo sabe Que vem agora O nosso histórico Do atleta Então artizinha Na tela Últimos 4 anos Da carreira Do Anderson Show Beleza Em 2020 E 2019 E ele atuou Pelo Paissandu Em 2019 Atuou um pouquinho Pelo Ferroviário também E 2018 E 2017 Atuou pelo Fortaleza Vamos lá Ler os números Para quem não está Conseguindo olhar Até a linha Está só nos ouvindo Em 2017 Foram 31 jogos Pelo Fortaleza Todos como titular Um gol marcado E 8,4 recuperações De bola na média A cada 90 minutos Muito parecido Com o rendimento Dessa temporada Já em 2018 Ele não teve Uma boa jornada Entrou em campo Muito pouco Apenas 8 vezes 6 como titular E teve um número De recuperações De bola média Bem baixo 6,7 Mas como a gente pode ver Tanto no ano anterior Quanto nos anos seguintes Não é uma tradição Na carreira do Anderson Show ter esse número Tão baixo Nas recuperações de bola Logo em 2019 Em seu primeiro ano De Paissandu 25 jogos Todos como titular Um gol marcado E 10 recuperações A cada 90 minutos Aí sim Dá pra dizer que ele foi Bem acima da média No jogo defensivo Em 2020 Nós já vimos O desempenho Caiu um pouquinho Mas é o suficiente Pra dentro do plantel Do Remo Ele ter tudo Pra ser o principal Ladrão de bolas Recuperador de bolas Da equipe do Remo Lembrando que Esse fundamento De recuperações de bola Não são Só desarme Interceptações Também contam Como recuperações de bola Eventuais duelos Aéreos Que ele brigue no alto Com o atacante adversário A bola fique Na posse da sua equipe Também conta Com uma recuperação de bola Beleza? Se quem não estiver Muito familiarizado Com esses termos Tem um toque simples Nos primeiros vídeos Da FBTV Que é o dicionário Do mundo dos scouts Procura aí depois No índice do canal Que você vai poder achar Beleza? Chegando na reta final do vídeo Aquele momento que eu dou A minha opinião Assim Esse estilo De jogo do volante Do Anderson Show mais cão de guarda Aquele cara que rouba a bola E não agrega muito No jogo com bola Não é Um estilo de jogo Que eu gosto Beleza? Mas também entendo Que o Remo não tem Orçamento pra montar Um meio campo com chave Iniesta Só com os jogadores Que vão fazer a bola andar Rolar daquele jeito Que a gente gosta Então Tendo em vista isso Tendo em vista que o Remo Muitas vezes na Série B Vai ter um orçamento mais baixo Que muitos adversários Como por exemplo O Cruzeiro O Havaí Botafogo Curitiba Que tem tudo Pra fazer parte da Série B Entendo que um volante Com as características Do Anderson Show Pode ser experiente Então já que tava querendo Um volante com essas características Eu acho sim Que o Anderson pode ser uma boa aposta 29 anos Um jogador experiente Sem estar tão veterano assim Tá na medida certa Tem bons Índices defensivos Bem ou mal Já tá familiarizado Com a cidade Com o estado Estava no rival Paissandu Então acho que tem tudo Pra chegar já ambientalizado Ao Remo E agregar sim No jogo defensivo No jogo com bola Não vai agregar muito Mas no aspecto defensivo Tem tudo sim Pra ser uma peça importante Então pra sair de cima do muro Aprovo A contratação De Anderson Show Mas essa é a minha opinião Quero saber de vocês Torcedores do Remo Se gostaram Da contratação do Anderson Se gostaram Da minha análise Já conheci A FBTV Diga aí nos comentários Que isso tudo é muito importante Pra gente aumentar Expandir o debate Sobre o futebol brasileiro Se tiver torcedor do Paissandu Aqui Dê um spoiler E deixa um comentário Pro torcedor do Remo Seus rivais Que é que vem por aí Com o Anderson Show No Leão do Norte Beleza? Lembrando mais uma vez Pra se inscrever No canal Se lá no início do vídeo Você ficou na dúvida Viu agora que o trabalho É firmeza Estou aqui diretamente Do Rio de Janeiro Falando do futebol Brasileiro Além do eixo Então conto com a sua ajuda Pra divulgar Esse conteúdo Dentro da torcida do Remo Porque eu tenho certeza Que você Torcedor remista Tem muito mais acesso Muito mais entrada Com os torcedores do Remo Do que eu Então dá aquela forcinha Pra gente continuar Produzindo conteúdos Assim sobre o Remo Ativar o sininho Também é muito importante Porque como vocês estão vendo Já teve scout Do Wellington Silva No final de semana Tá tendo agora Do Anderson Show Todos os reforços do Remo Vou estar aqui Fazendo esse FB scout Bem completinho Então ativa as notificações E se inscreve Pra não perder nada Beleza? Pra gente fechar o vídeo Agora prometo Que é o último recadinho O All Sport Club Agregador De streamings esportivos Do All Dá aquela moral Link na descrição O EFA Champions League Brasileirão Campeonato Italiano Tudo Que tem direito Em breve NBA League Peça tudo isso Você encontra No agregador de streamings O All Sport Club A partir De R$3,90 Mensais E o Rafas Conversation Club Clube De conversação De inglês 100% online Inscritos Tem 10% De desconto Membros Do canal A partir do plano Patrocinadores Tem 20% Então confere os patrocinadores Confere o nosso clube de membros Tem várias vantagens Inclusive Sorteio de prêmios mensais Então Dá uma olhadinha lá Que vale muito a pena Muita coisa legal Pra você Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E até o próximo scout Valeu! Tchau!